Fortaleza, a cidade natal do menino Mariano, o filho mais novo de 11 irmãos, que teve uma infância numa escola de freiras na capital cearense. Da infância, Mariano permanece em Fortaleza até o início de sua fase adulta, porém, aos 12 anos, já despertava o interesse em deixar as mulheres de sua rua cada vez mais belas. Eu penteava as meninas que casavam na minha rua, elas iam atrás, pediam e o grande, sabe qual era o pagamento? Era ninguém comentar que tinha sido eu que tinha feito, porque eu tinha uma irmã que era cabeleireira, tinha uma tia que era cabeleireira, muito conhecida lá em Fortaleza, mas eu não queria até porque a minha mãe não queria de jeito nenhum nem pensar que eu fosse ser cabeleireira, então eu já tinha aquele dono de fazer aqueles penteados bacanas, bonitos, eu maquiava, sem nenhuma técnica, mas fazia, naquela época não existia muito salão, era bem diferente, era diferente da realidade de hoje, mas eu era chamadíssimo para fazer, eu subia num tamburete para pentear as moças que eu casava, era incrível. Aos 15 anos, o jovem estudava na escola de marinheiros, se torna aprendiz, foi aprovado no teste que o faria seguir carreira na marinha, porém, ali não estava a verdadeira missão, daquele que um dia se tornaria o mestre das tesouras do Piauí. Na época, Mariano sofria forte resistência da família por querer ser cabeleireiro, mas seu grande sonho falava mais alto, resolve se inscrever num curso para cabeleireiros do Senac em Fortaleza, foi eleito o melhor aluno do curso e logo em seguida, seu trabalho fez com que ele fosse procurado por um dos melhores cabeleireiros do país, que tinha um salão na capital cearense. O Gurgel, que era o cabeleireiro mais conhecido do Nordeste, ele foi na minha casa, depois que eu terminei o curso, que eu fiz o curso praticamente escondido da minha família, um dia ele chega na minha casa e diz que quer falar comigo, minha mãe fica impressionada do Gurgel estar na porta da nossa casa, que ele era conhecido, o que ele queria comigo e para me explicar o que era, foi confusão danada, aí eu falei que tinha feito o curso de cabeleireiro, que ele queria que eu fosse trabalhar com ele, eu apanhei da minha mãe, porque a gente naquela época apanhava, né? Eu já com 17, 18 anos, apanhei mesmo, minha mãe bateu em mim e ela liberou, disse que eu podia ir trabalhar com ele, que era aquele que eu queria, minha irmã mais velha, a Ivani também entrou na história e pediu para que a mamãe aceitasse todo mundo, aí eu acabei indo trabalhar no Gurgel. Espirituoso, dedicado, com desejo de um dia vencer na vida, porém, Mariano aos 19 anos perde seu maior porto seguro, a mãe, símbolo do amor incondicional que ele carrega até os dias de hoje, pelo exemplo da guerreira que presenteou o mundo com o jovem, que mais tarde faria sua própria história, baseada nos ensinamentos deixados pela sua matriarca. Depois que eu já estava trabalhando no Gurgel, que eu entro no Gurgel, que está dando tudo legal, minha mãe tem um AVC, ela aliás teve dois, eu saio do salão, eu passo um período sem trabalhar, porque eu fui cuidar dela, quem cuidou da minha mãe foi eu. Eu fiquei na minha casa naquela época, não existia fisioterapia, as pessoas eram diferentes, era outra realidade, eu me lembro muito dela e eu sei, como eu acredito em outras vidas, eu sei que eu vou me encontrar com ela um dia, né? Faz parte, com certeza. Com a perca da mãe, Mariano passa a morar em Teresina. Os irmãos resolvem levá-lo de volta para a sua cidade natal. A minha irmã veio me buscar, disse que não admitiu morar fora de Fortaleza com a minha família, eu volto a morar lá no Ceará, foi muito legal a minha volta, porque foi diferente o tratamento quando eu voltei para ficar lá com eles, foi muito bom. Tempos depois, o então cabeleireiro volta à Teresina, onde participa da inauguração do antigo Instituto de Beleza do Piauí, o primeiro salão profissional do estado. Aqui, resolve ficar e dar início à sua história no Piauí. Começa a trabalhar no lugar e ganha fama. Clientes da alta sociedade de Teresina, nas mãos, o talento, a criatividade de quem buscava através dessa arte vencer. Se consagra como o cabeleireiro das primeiras damas do estado, quando resolve montar o seu próprio negócio. Eu tinha certeza que minha história estava no Piauí, eu não pensei duas vezes de vir inaugurar esse salão. Não me arrependo nem um minuto de ter ficado aqui. Uma das maiores paixões do então microempresário era o carnaval. Relembra que na gestão do então prefeito de Teresina, Bona Medeiros, durante o governo de Lucídio Portela, foi realizado o baile municipal de Teresina. Nos desfiles de fantasia, sempre Mariano era o vencedor. Tamanho sucesso fez com que fosse cotado na época, para dar entrevistas em rádios e TV sobre dicas de moda e beleza. E assim, estreia um quadro na televisão local. Tempos depois, começa a trabalhar na TV Antena 10 com um quadro de beleza. Pouco tempo, assume o seu primeiro programa na TV. E assim se firma a história do menino que deixou o seu Ceará para construir sua história no Piauí. E aqui, se tornaram piauiense de coração. O exemplo de quem um dia enfrentou obstáculos, quebrou preconceitos, e mostrou com sua força que era possível vencer e se tornar admirado por onde passava. O exemplo que carrega no amor incondicional e imortalizado de sua mãe, que partiu deixando as melhores heranças que uma mãe pode deixar. A honestidade, o caráter, a dignidade. Características que fazem de Mariano Marques um verdadeiro sucesso. Afinal, são 18 anos dedicados a um trabalho feito com muito amor. Acima de tudo, eu acho que o ser humano, para ele, ele tem que ser honesto. Honesto com ele mesmo. Ele tem que dormir à noite, quando ele vai dormir. Ele botar a cabeça no travesseiro, ele diz assim, eu não fiz maldade com ninguém, eu não prejudiquei ninguém. O que eu consegui hoje, eu consegui com meus méritos. Eu não tive que passar por cima de ninguém para me conseguir isso. Isso é muito legal. Eu acho que é muito importante a gente ter a consciência de que a gente não faz nada para prejudicar o próximo. Aí a vitória é bem maior e muito mais bonita. Porque a minha vida é pautada na simplicidade e também na minha fé. Eu não abro mão disso. Eu não abro mão disso.